Nesse Mane de Arena, Edmur Sayane dá ponto de referência, um grande especialista brasileiro em atendimento, em cultura de empresas, em capitalismo consciente e em empresas humanizadas. Vem falar inclusive sobre o seu novo livro gratuito para download, Marcas Simbióticas. Hoje a gente tem o prazer de falar com o Edmur. Edmur, conta um pouco, para quem não te conhece ainda, que vai ser a exceção, quem que é o Edmur Sayane? Filho do meu pai. Basicamente, o Edmur Sayane nasceu em Ribeirão Preto, 60 anos atrás, numa família muito bacana, tem duas irmãs, mãe e pai, que me deram duas referências muito fortes. Meu pai era fazer o bem, minha mãe fazer bem. Que nós você tirou, meu filho? Minha mãe. Você se deu bem com todo mundo na escola, Edmur? Meu pai. Cresci por uma dádiva de Deus, sem querer, fiz o ITA, eu fui segunda chamada no ITA, né? Quando eu entrei no ITA, me ligaram em casa, eu não tinha passado na primeira chamada. Meu pai tinha saído de uma crise de mania e depressão, duro, duro. E aí, Edmur, José Sayane Júnior, você entrou no ITA e eu chorava. Uma tia minha me pagou a inscrição no ITA, você falou que fez USP. Eu só tinha dinheiro para a inscrição na USP, que era a maior chance de entrar. E minha tia me pagou e eu entrei no ITA. Aí eu chorava compulsivamente. Meu pai veio, todo controlado, tinha tomado choque na época. O que foi, filho? Está chorando por quê? Pô, entrei no ITA, pai. Qual é? Aquela que não paga nada? É, voltou. E minha mãe estava lá embaixo, lavando roupa. Ela veio, filho, que está chorando. Mãe, telefone, cobrador. Acabou. Isso era a minha entrada no ITA. Fiz o ITA, sem vocação, completamente sem vocação. Dava aula de português na faculdade. E fui fazendo uma carreira depois. Fiz foguete, que é uma coisa simbólica da minha vida. Porque eu sei que só quem tem fogo no rabo vai para frente. Tá certo? Foguete me ensinou isso aí. Elon Musk da época dele. Elon Musk brasileiro, é. E, na verdade, hoje eu falo, se domingo à noite, na Hora do Fantástico, você quiser se matar, muda de vida. Ou de mulher, ou de marido, ou de parceiro, ou de onde você trabalha. E aí fui fazendo uma carreira em empresas multinacionais, desde engenharia, fábrica, até administração de vendas, marketing. Virei engenheiro geral e abri minha empresa. Essa é a minha vida. Tenho três filhos. Eu te falei, você não acreditou, porque não parece. Trinta e sete, trinta e cinco, trinta e três, e agora estou com três netos, que é o tema principal da minha vida hoje. Que legal. Muito bom. E sou casado com a melhor mulher do mundo, Marta. Que fique registrado. Bom, depois dessa propaganda, com a família já está bem, né? Primeiro a gente tem que... Se você não entendeu até agora, o Edmur é um grande especialista em marketing, né? Ele acabou de fazer um marketing de relacionamento fantástico com vários stakeholders, né? Meus stakeholders da vida. Meu pai e minha mãe morreram, mas eu estou me vendo. Está muito bom. Bom, mas eu li o livro do Edmur há muito tempo atrás, né? Quando ele fez o... Eu lembro do Miguel que ele escreveu no lançamento... Na outra livraria de cultura. Na... Não, foi no ponto de referência. Ah, já era o ponto de referência. Como ser o número um e não ser mais um. E aí eu estava com a camisa do Milk Point e do Beef Point, e ele escreveu na dedicatória que a vida te dê muito leite, né? Mas é... Mas no ponto de referência, você conta a história que você trabalhou na Mesbla, aí você implementou um monte de coisa de atendimento e tal. Isso é uma das coisas que talvez seja a primeira conexão com você, ou a maneira como muita gente te conhece, é um especialista em atendimento, em fazer as empresas atenderem bem, ou quem quer atender bem. O que você está vendo nesse mundo atual de atendimento? Ao mesmo tempo que está crescendo o comércio eletrônico, e ao mesmo tempo que a gente vai em lojas, pessoa física, né? Encontra a pessoa face a face, e tem muito atendimento ainda, que pode ser muito melhor. E só complementando, a gente estava falando até antes de gravar, falar atendimento, às vezes, é uma forma simplista de falar o que tudo isso envolve, não é? Quando você vai na internet, procura atendimento, tem um cartoon que fala do cara da ponta. Apático. Tem morado, pá, pá, pá. Daí, até chegar o presidente da empresa, tem uma complexidade de relações, principalmente, combinados e propósitos e eventuais causas, que são extremamente complexas. Eu tenho um ídolo americano que se chama Joe Siegel, que é um cidadão do varejo americano. E ele fala assim, é simples, mas não é fácil, entendeu? Atendimento, se você pensar bem, o que é um bom atendimento? Pô, chega, o cara te saúda, não aborda, tem uma palavra horrível em atendimento, que é abordar. Eu falo que aborda navio pirata. Hoje, até, eu cheguei aqui no aeroporto, tem esses caras de assinatura de revista, é um brinde. Várias vezes eu peguei brinde e fui embora, cara. O cara está mentindo para mim, então o brinde é brinde. Não é condicional, né? Mas, pô, o cara aborda você no meio do caminho. Então, atendimento foi... Você só tem que mostrar os números do seu cartão de crédito. É, só a pena. E, assim, inclusive a senha de aquela parte de segurança. A parte de trás, é. Eu, um dia, estava na Mesla e recebi um texto de um cara chamado Leonard Berry, que está para serviços, assim como o Cotter está para marketing. Esse texto desse cara mudou a minha vida, porque eu estava na Mesla sem muito saber por onde eu ia tocar a Mesla. Eu era marketing, você falou bem, mas, assim, eu era diretor de loja. Pum, causa e atendimento. Peguei os dois pela mão e falei, é isso, cara. Você tem que... Cara, lá atrás já falava isso. Lá? Causa e atendimento. Não, Leonard Berry, cara. O cara, pô, ele é, ele é. E eu persegui esse cara a vida inteira para chegar para ele e falar, você mudou a minha vida. Quando eu falei, ele saiu e foi embora. Nem me ouviu, né? Foi a maior frustração da minha vida. A partir daí, eu descobri que como você une as pessoas na empresa, o amálgama de você fazer movimentos na empresa é uma causa. Uma causa é... Na época, eu não pensava em causa tão profundamente quanto eu penso agora. Primeira coisa que eu falei assim, missão não existe mais. Missão é exército, pô. Recrutamento e seleção é exército. E ninguém mais quer ser mandado. Então, inspirar é melhor do que mandar. E inspirar é melhor ainda, né? Pirar o cara. Porque quando você entra num lugar, dá muita autonomia para as pessoas e elas começam a perceber que o que elas falam é ouvido e praticado, vira uma bola de neve positiva, um círculo virtuoso infinito. E foi o que eu consegui fazer na mesa. Eu chegava em escada rolante, que nem essa aí. Escada... Na verdade, era em escada rolante mesmo. Fazia reunião com o pessoal às sete da manhã e falava, o que está pegando? E na hora do almoço, dava resposta a tudo que eles falavam. Vendedor da loja de São Luís do Maranhão. Cara, as pessoas ficavam inebriadas. Nunca tinha escutado, sido escutado. Pô, diretor, primeiro que chegava diretor da mesa, não falava com as pessoas. O cara não dava nem bom dia. Nem bom dia. O André de Boton, que é o dono da mesa, era um cara maravilhosamente capaz em varejo, mas ele não tinha essa história da relação com os caras. André, cumprimento o cara. Cumprimento o cara, cara. Ele sabe que você é dono, cara. E ele me chamava de insolente, André. Você é bem insolente, né, Edmond? Pô, mas eu estou tentando te ajudar. E aí começou essa pegada. Eu tinha... E lá atrás, qual que era a causa da mesbla que você queria instalar? Você queria inspirar na galera? A causa da mesbla era ajudar o pessoal da mesbla, quando eu fiz a entrevista de entrada. Por que você está na mesbla? Porque paga em dia. Esse era o grande motivo pelo qual o cara trabalhou em varejo na mesbla. Não tinha carteira assinada em varejo. Ninguém assinava carteira, só a mesbla assinava. Então, em lugares que nem São Luís do Maranhão, o melhor emprego que o cara poderia ter era a mesbla. Tanto é que as lojas de lá eram muito melhores que as lojas de São Paulo. Esse agregado aí, vendo um camarada... Você contratava a elite da cidade. Você conseguia atrair a elite da cidade. E tratando o bem, você faria bem. Isso tudo é meu pai. Eu, pequenininho. Está certo? Se dar bem, se relacionar bem. É a história do bem. Meu pai era assim. Ele tinha uma fábrica. Todo mundo criticava ele porque ele tratava bem os funcionários. Como criticar porque ele tratava bem? Não! E nunca ninguém abusou dele. Ao contrário. O cara dava vida por ele. Eu vi meu pai fazer isso. Meu pai tinha 30, 40 anos atrás. Não, mentira. 45 anos atrás, eu trabalhava na fábrica dele. Tinha caderno de melhoria de qualidade. Falei... Pô, é um puta gênio, meu pai. Quer dizer, e não tinha estudado nada além de contabilidade. Desenhando o processo e tudo mais. E aí, Edmuro, da Mesbla, você deve ter descoberto sua vocação. E aí, quando que você foi empreender ou virar consultor nesse assunto? Da Mesbla, eu fui para o Nacional, Nacional Seguros. Lá, a gente fez uma causa que mobilizou todo mundo. E um ano e meio, a gente triplicou vendas e lucro. E passou de 11º para 5º em cima de uma causa, que era o pessoal de operações pagar mais rápido do seguro. Aí, eu saí do Nacional, porque mais ou menos tinha sido oferecida para esse pessoal uma remuneração adicional pelo que eles conquistaram. E não deram. Putz. Aí, eu fui embora. Falei, não quero ficar aqui, não. E trabalhei em duas empresas mais como gerente geral. Fiz a carreira. Um dia, meu chefe, numa dessas empresas, na última, falou assim, lembra aqueles projetos que a gente trabalhou um ano e meio que nem louco? Acabou. Não vai ter mais. Então, eu fui empreendedor por indignação. Eu percebi que as carreiras corporativas, não, eu não conseguia, eu não sou um cara político, está certo? Ao contrário. Insolente. Insolente. Pronto. A palavra-chave é essa. Eu não acredito que alguém tenha que se submeter a nada. E quando você vai crescendo em organização... Você virou unemployable, né? Não, o tempo que você faz política... Eu estava falando com uma menina, amiga minha, que trabalha na Microsoft hoje, lá em cima, pô, você só faz política, cara. E eu queria trabalhar, eu queria realizar. Aí abri minha empresa com essa mulher que você conheceu, ela sabe quem é você, ela vai te ver aqui e vai ver a besteira que você falou, que eu fiz ela de stakeholder e que eu fiz a média dela. Minha mulher virou para mim, eu estava todo indignado, literalmente, como o meu chefe falou. Eu estava te elogiando, cara. Você é bom, cara. Eu não entendi. Marta, é ele. Está bem velho, que tem aquele filhinho loiro maravilhoso. Eu cheguei em casa, depois de ter chorado muito na frente, o Rubem, porque eu tinha ido para a França, falar com a Electrolux, Banco Societe Generale, para financiar a padaria, para mudar o processo de farinha pura para pão semi-assado, que é um outro processo que hoje em dia está aqui no Brasil, mas foi a gente que trouxe para o Brasil. E esse cara me fala, em uma reunião de conselho, e um ano e meio depois, meu irmão não quer mais isso. Aí cheguei em casa, tinha pedido demissão, falei, fica com o teu irmão, que eu vou fazer outra coisa. E falei para a Marta, eu tinha acabado de comprar uma loja e um apartamento, ou seja, estava totalmente descapitalizado, à vista. E falei, Marta, eu acho que eu não vou trabalhar mais em empresa, não. Acho que as empresas acabaram para mim. Eu não sou o cara da empresa. Ela falou, quanto dinheiro você tem de custo fixo? Quantos meses você cobre de custo fixo? Eu falei, seis meses. Ela falou, fica tranquilo que a gente te ajuda. E aí fui embora. Você já tinha me contado essa história, é muito legal isso. Eu e meu computador. Nossa, que coragem. Muita coragem. E já com filhos. Muita fé. Muita fé nos meus conhecimentos. E aí falei, vou abrir minha empresa. Ela falou, eu tenho um duplexzinho no Rio de Janeiro, pequenininho. Ela falou, pode ficar lá em cima, home office, e vai embora. E não parou. Graças a Deus. Que legal. Eu queria só, quando você estava falando do caso da Mesbla, e acho que isso se desdobra para todos os casos que vieram depois, você fala em atendimento, mas parece que quando você fala em transformar o atendimento, você está falando também em olhar para a cultura, né? Totalmente. De uma empresa, né? Como é que você vê isso? O livro que eu escrevi agora, que todo mundo vai poder baixar, que é grátis, chama Marcas Simbióticas. O que é uma empresa melhor? Predadora, parasita, competitiva ou simbiótica? Então assim, qual é a molécula que faz o universo de atendimento, de simbiose? É atendimento. Se eu te atender e você depender de mim, eu sou interdependente com você. Atender, você atende seu filho, atende seu... Então, eu descobri que atendimento... Tudo é atendimento. É. Relações. Relacionamento bom é atendimento, né? Defeito e bem-intencionado, tá certo? Se você atende... A gente fala aí do, né? Atendimento incrivelmente diferente do usual. Se você... Esses meninos que estão preparando as coisas aqui, tá? Eles chegaram a tempo de, na hora que a gente começou tudo, estar super preparados e com folga. Isso é atendimento. Tá certo? Você, o Miguel, que eu conheço há muito tempo, eu vi ele trabalhando nos projetos dele. Cara, o que ele faz por aqueles caras é dar bem-estar para o cara. Atendimento. Você, do jeito que você é, nossa conversa aqui, dois minutos depois, a gente estava... Sim. Atendimento. Então, atendimento, de fato, faz parte de um processo de diálogo para que as pessoas entendam e atendam as necessidades dos outros. Se você perceber isso aí... E Hermes Trimegisto, não sei se você já ouviu falar desse cara, viveu 2.700 anos antes de Cristo. Hermético é por causa dele, porque ele era uma seita super fechada. E ele, 2.700 anos antes de Cristo, fundamentou o budismo, a religião muçulmana, catolicismo e tal, e dizia assim, lei da ação e reação. Se você fizer, você vai ganhar. Cara, se você atender bem alguém, a pessoa torce a ter o favor. Reciprocidade, né? Claro, a lei da reciprocidade total. A pessoa torce a ter o favor. Sabe o que é torcida a favor? É a coisa mais infinita que tem, porque você se separa de alguém por amor ou falta de amor, mas torcida a favor, não. Sabe, infinitamente você vai ficar pensando no cara, né? Porque é legítimo, né? A brincadeira é time de futebol. O time está mal à beça, você ainda torce a favor, entendeu? E torcer a favor passa uma energia que a gente não confia que seja boa, mas assim, você sai do táxi, bom, torcendo a favor do cara, ele vai pegar uma corrida lá na frente. Pode ter certeza, boa, corrida melhor do que a tua, que às vezes é uma... Então, assim, para mim, eu confio que atendimento é diálogo permanente, querendo ajudar o cara do lado, CPTA total, né? Como posso te ajudar? E daí pra frente tudo acontece. E como é que você chega numa empresa hoje, como é que você... O que você faz para entender ou conhecer a cultura ou os problemas da cultura? A primeira coisa é entender qual o líder que vai ajudar. A gente tem projetos, né? O projeto da gente de formalizar a cultura e gestão de atendimento dura um ano. Primeira coisa é conversar com o líder, ou da área ou da empresa. Mas é o líder, tipo, oficial mesmo, ou é alguém que você descobre que é um líder reconhecido, é um sentimento dentro do grupo? Tem um cara que quer contratar a gente, tá certo? A gente hoje prospecta pouco porque a gente ficou conhecido com essa história. Tem fila de clientes, né? É, cinco. Fila de clientes, cinco, né? Porque quantos clientes você acha que querem trabalhar estruturadamente atendimento hoje no Brasil? 3%. Que para mim é ótimo, porque estoura a minha capacidade de implantação. Mas quando o cara te procura, tem cara que dá vontade de você fazer o trabalho de graça para o cara. E tem cara que nem pagando um zilhão você faz o trabalho, entendeu? Porque como eu estava discutindo antes com o Cuba, nem reencarnação salva certas pessoas, tá certo? A discussão é quantas reencarnações vão ser necessárias para o cara minimamente ter IGP. Sabe o que é IGP? Interesse inuíno em pessoas. Se não tiver, não sai trabalho. O trabalho sai ruim, entendeu? Porque o cara não colabora. Ele fala o negócio de gente, tem que ser gente que gosta de gente. Virgo. E uma coisa que ele fala, eu não vou saber se eu vou usar a sigla certinha dele, mas é que gostar de gente quando é tudo legal é facinho, né? É isso mesmo. Quando o cara está puto, brigou e não sei o que, e chega de mau humor e o cara fechado, cansado. Aí que o cara que gosta de gente mostra. Porque qualquer cara gosta de alguém, super gente boa. Olha a galera fofa ali. Sem problema. Não vai dar problema. Vem com o namorado e vem ver se... Gostar de gente, vírgula. Mesmo quando a pessoa tem problema. Esse é o cara que tem IGP, né? Isto é, todos os dias. Toda hora. Né? Quando o cliente chega e dá-lhe uma porrada, né? Conta a história da geleia da torrada aí pra gente ir. A geleia da torrada. A gente estava falando de cultura, né? Cultura é um negócio muito engraçado porque as pessoas expandem as empresas por dinheiro, por sucesso e esquecem que o que sustenta a expansão da empresa provavelmente é a cultura que o cara tinha. Se o cara não tiver cultura, tem muita empresa que não tem cultura, eu falo que é câncer ou metástase, né? Câncer é crescimento desorganizado e metástase em vários lugares, né? Estadiar os cânceres em vários lugares. Agora, a geleia na torrada é assim, né? Você ponte aérea. Tem aquela geleinha, aquela torradinha alta, né? A geleia fica alta. Quando você aumenta a tua área de atuação, se não tiver alguém que esteja presente repassando essa cultura, tá certo? A geleia fica... Ele tem um nome lindo pra isso, mas eu vou falar. A geleia fica rala. Como é que é? Spread to thin. Spread to thin. Espetacular, né? A fina geleia. E é isso que acontece. Você pega... Você tem que ter um multiplicador de geleia, ao mesmo tempo que alguém crescer na torrada. Howard Schultz, da Starbucks. No momento qualquer, o cara achou que ele podia ir pra conselho. Sair de perto das pessoas. Antes de 2008, as ações dele caíram 30% pela ausência dele. Sim, voltou. Teve que voltar. Não tem jeito. Isso aconteceu com o boticário, com a Natura. Os donos da Natura foram pra Londres. Num momento qualquer, eles tiveram que voltar pra botar a casa em ordem. E acontece muito em negócio, né? Todos os fundos que compram marcas nos Estados Unidos. Zappos, que a gente acabou de conversar, Lululemon e Container Store. Qual foi a condição sine qua non pra compra? O dono ficar pra manter a cultura. E aí, você vê no Zappos, você vê o full-time job do Tony Scher é cuidar da cultura, né? Sim. Relacionamento, história e tal, né? Delivery happiness, né? Ele tá o tempo todo entregando felicidade, né? É, e eu contei pro Cuba que, assim, eu cheguei lá... Foi um tempão fazer o curso, o bootcamp lá do Tony Scher. A gente conversou bastante. Mas é que você não contou aqui pra todo mundo estar assistindo, claro, né? Eu fiquei, na hora que eu acabei, meu... Eu tive o tal do câncer, né? Essa bobagem aí. E aí acabou a cura, o tratamento, né? Eu falei, o que eu vou fazer pra me dar prêmio? Vou pras almas, né? O cara que é... Viciado, né? Viciado. Em vez de ir pras Bahamas, o Caribe e tal, né? Aí, a menina que cuidava da logística, o nome dela é Logistical Ninja. Então, tudo lá é meio diferente. E eu fui lá fazer carrapato no call center. Não sei se você vai fazer carrapato no call center. Ficar ouvindo a menina do call center, ela atender o cliente. E Murphy é o cão, né? Murphy é terrível. Ó, recebi um número 10 aqui, mas veio masculino. Sou mulher, tá errado. Ela olhou no estoque dela, não tinha. Aí tem um monitor que é o estoque da concorrência. Ela falou, ó, nesse lugar aqui, a senhora prefere telefone ou internet? Telefone. O telefone é tal. A senhora vai ligar, inclusive, tá mais barato que o nosso. Aí eu fui assim, né? Ficando assim na cadeira, falei... Né? Realmente. WTF, né? What the... Aí eu fiquei olhando, ela não falava com ninguém e ofereceu o produto do concorrente. Ela tinha autonomia total. Então, a Zappos fez Las Vegas. Porque lá tem hospitalidade aberta, só que o pessoal cansa de trabalhar em hotel, ou trabalhar nas Zappos. As janelas das Zappos são ocupadas por pessoas mais humildes, as da ponta. E marketing e o pessoal mais fresquinho ficar no meio sem janelas, só para você entender como é que o cara simboliza a importância do cara da ponta. Porque isso é quanto mais alto na hierarquia, você tem janela ou corner, né? Exatamente. Você está no canto, na esquina do prédio, é o céu poderoso. Aí a dona Maria, que era a Shannon, espetacular, ligou, ok, tchau. Aí eu perguntei para ela. Em varejo tem muito essa de oferecer produto alternativo, né? Quando você não sabe... Fazer um upsell, fazer um... Não, só troca o produto para a mulher continuar comprando de você. Ela falou... Já ouviu falar de delivering happiness, entregando felicidade? Ela levou uma hora e meia para escolher esse tênis. Eu tenho que entregar para ela esse tênis. Não é para oferecer o outro, porque ela vai ter que pensar mais uma hora e meia. Aí eu... Cara, isso é autonomia. E 10 minutos depois ela liga para dar todos os rewards e premiações em nome do erro que compensam isso aí. A partir de agora a senhora pode pedir em 24 horas para entregar, que não vai pagar nada e tal. Sem falar com ninguém. Aí você nota que o cara não tem só discurso, entendeu? Quer dizer, é verdade. Você ouviu vida real o que aconteceu. E a gente estava falando antes também de gravar assim. Quando a gente vê um exemplo como a Zappos, vem da liderança, né? Total. O bom atendimento vem dessa cultura que emana da liderança, né? E aqui você... As pessoas têm uma loucura assim, né? Disney é bacana, Bessa. Ok. Qual a frequência de compra de alguém da Disney? Baixa. A Zappos é mais complexa. A Zappos não tem script, não tem TMA para quem tem de call center, tem um pen de atendimento. É o tempo que seja necessário para a pessoa ficar feliz. Melhor do que as duas é a Nordstrom. Nordstrom é uma cadeia de lojas americanas que tem 50, 70 anos, sei lá o quê. Loja de departamentos, assim, shopping, né? Loja de departamentos do West Coast, tá certo? Se desenvolveu em Seattle e foi lá para o West Coast. O dono tem uma foto na pirâmide dele assim. A pirâmide é ao contrário, tá? O líder fica aqui embaixo, o cliente lá em cima. E quem é a prioridade? Quem está perto da ponta. Aí o dono fica assim, falando, eu dou suporte para quem dá suporte, para quem dá suporte para o cliente. Então a Nordstrom, para mim, é, assim, o conceito de liderança mais duradouro que teve, faz resultado. Tem a El Leobink também assim. Mas o importante é assim. E ele é feito, a empresa fez para o durado de encolhos, né? É verdade. É verdade. Aí tem uma história assim, você chega num lugar lá e pergunta assim, como é que é o treinamento de vocês, né? Como é que é o manual de treinamento? Não tem, não. Quem treina o nosso pessoal são os pais deles em casa. A gente só procura, acha e contrata. Porque é berço. Então assim, dois fundamentos... Como é que faz isso aqui no Brasil? É. Contratando melhor. Porque lá nos Estados Unidos... Mas tem gente... Curva de Gauss, você ouviu falar da Curva de Gauss? É universal. 25% das pessoas são muito boas. A minha mulher tem uma loja no Rio de Janeiro. Onde é que você acha que o pessoal que trabalha na loja da minha mulher mora? Pet Shop, tá? Primeiro, qual a formação deles? Veterinário? Não, cara. Você acha que veterinário vai limpar cocô de cachorro na loja? Segundo grau, às vezes incompleto. Onde é que eles moram? City of God, Stone River. Little Rosa, tá certo? Cidade de Deus, Rio das Pedras. Eles moram em comunidade. Garimpo. Qual o caráter deles? Espetacular. São uns 10 caras que trabalham na loja dela. Um mais humano, alma que o outro. E como é que você checa caráter na hora de entrevistar? Convivendo. Ela vem de papagaio... Conhece Calopsita? Que é o Neymar antes de Costa da Beira. Tem lá em casa uma Calopsita. Então ela vem de Calopsita. Um dia eu vejo na loja assistentes. Eu falei, para que tanto assistente? Ela falou, sabe quanto tempo leva uma pessoa para aprender a manipular a Calopsita na gaiola? Calopsita tem 7 na gaiola. E o cliente fala, eu quero aquela. Você dá quanto de pegar? Quatro meses. Para aprender a manipular. Ela falou, se eu perder, estou lascado. Aí o princípio que eu uso é assim. Quanto tempo leva uma pessoa para trabalhar na empresa? Tua e aprender cultura da empresa. É um dia? Então tenha pessoas numa função baixa, abaixo do operador menor que tem, sendo formadas. Minha mulher faz isso. Ela pega gente que não tem nada de ofício e vai ensinando ofício para o cara. Aí, só aí, você sabe se a pessoa é boa ou não. Para mim, eu já trabalhei com milhares de métodos de entrevista, pá, 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 pá. Primeira coisa que tem que ficar registrada. Para ter uma equipe boa, o que é mais importante? Contratar ou treinar? Contratar. Pelo amor de Deus, mas ninguém fala isso. Aí, nas palestras eu falo assim, erraram, tem uma chance e começa com C. Não é treinar, é contratar. Agora, como é difícil a beça contratar, você tem que dedicar tempo para contratar. Você pergunta para as pessoas com tempo elas dedicam, não sei, não sei, não dedica. E vai a chance. Isso em todos os níveis, né? Líder bom, lembra que a Google, até um pouco de tempo atrás, todo mundo entrevistava os caras, cara. Eles entrevistavam até... Então, assim, se você tem uma empresa do tamanho da nossa ou grande, tem um líder lá que tem a obrigação de não deixar entrar gente ruim. Eu falo que tem que criar mata-burros. Ninguém melhor do que Miguel para saber o que é um mata-burro, tá certo? O mata-burro é um negócio buraco, degrau, buraco, degrau, para não deixar o animal quadruple passar da porteira. Eu, na minha empresa, eu criei um mata-burro de entrada de consultor que o cara se entrar, meu amigo, ele é bom demais. Porque eu falei, se eu for colocar alguém para trabalhar aqui que não seja bom, eu vou perder o tempo do cara, que é pior ainda, né? Porque o meu, tudo bem, o cara sai, mas... E do seu cliente, tudo é uma queimação, né? Não, o pior é do cara mesmo, que está entrando e você está chamando o cara para... O cara não ganha salário para trabalhar comigo, ele ganha possibilidade de projeto. Então, assim, é o líder e empresa que tem ambiente bom, no banheiro do shopping, um conversa com o outro e fala, chove currículo. Empresa que tem ambiente ruim, nem pagando muito você consegue gente boa. Estou lembrando dessa... Você falando da entrevista que a gente fez com o Rony, né? Rony Meiser? É, da Reserva. Que ele falou assim, que ele tem lojas, né? E na loja, ele falou, como é que é o negócio para contratar a pessoa na loja? Ele falou assim, ah, tem que ser uma pessoa, a métrica, assim, é quem eu gostaria de jantar três vezes por semana. Realmente, o cara tem uma metáfora para dizer que o cara é muito gente boa. Não precisa ter formado em blá, 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 isso e aquilo, tal, 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 para o negócio de atendimento. Tem que ter uma cultura e tal. Estou lembrando ao mesmo tempo, a gente grava aqui na Cultura, né? Pô, eu falei no dia que a gente foi falar com o Sérgio lá, eu falei, cara, quando eu vou na Amazon, o sistema me recomenda um livro muito bom. Agora, só aqui na Cultura que eu compro um livro, eu chego e falo assim, pô, eu gosto de tal livro, tal, tal, tal. Que livro que eu compro? O cara me recomenda. Um livro que tem a ver, né? Então, assim, pô, é difícil para caramba isso, né? É muito difícil. E os caras conseguem, né? Porque os caras leram... O cara que está trabalhando na sessão de negócios e administração, ele lê os livros. Em outras lojas, não. O cara está, tipo, saco de batata, né? Então, é... E esses dois aí mostram exatamente a diferença do físico para o digital, tá certo? Teoricamente, no digital, você tem mais informação escrita a respeito do produto, porque os caras... Nasapos mesmo, tem um lugar lá que chama NASA. NASA deles. Sabe o que que é? Quando chega um produto qualquer, a descrição desse produto para colocar na internet é muito elaborada, porque aquilo é que vende ou não. É. E aquilo é a cola do call center. Tá certo? Quanto melhor for escrito aquilo, com mais entusiasmo, é o intra-storytelling que eu falo, né? É alguém que comprou contando a história para quem vai vender. Tem que explicar por que aquilo é fantástico. Exatamente. Se não for fantástico, não estaria em nosso estoque, né? Exatamente. E esse camarada aqui, que está aqui, que a cultura realmente é um negócio diferente, ele te conta a história do livro. Outro dia eu fui comprar um livro para um cara de amigo secreto, eu estava em São Paulo, moro no Rio, o cara me convenceu a comprar dois. Ó, tem um outro do cara. Aí eu aumentei o prêmio de amigo secreto pela história que o cara contou. Aí eu vim a descobrir que o cara é autor. Essa é a diferença para o cara não ser morto ou assassinado pela internet. Interessante esse negócio do intra-storytelling, é cheio. Isso funciona para um monte de coisa, né? Porque você vai ver, às vezes o cara tem, mesmo em qualquer empresa, você tem um produto que foi construído absolutamente bem, só que quem está vendendo, o cara não sabe nada daquilo. Não é apaixonado pelo negócio. O engenheiro que fez é apaixonado. O cara que está vendendo, tipo... Em moda chove isso aí, sabe por quê? As meninas que compram em moda, as designers, elas vão para a Europa e bolam o vestidinho. Aí essa abolação foi uma emoção, né? Pô, eu fui lá e tal. Aí pega e bota o vestido na loja sem contar a história do vestido. Perdeu todo a aura, né? Que era o que vendia. Melhor chorar. Entendeu? E por isso que tem um negócio em varejo, que é espetacular, que é assim... Dado que hoje o que faz sucesso em varejo é curadoria de produto, né? Você tem que ter um produto diferente para vender. Que tal museu? Você não vai pegar essa xícara no museu se não tiver escrito do lado dela? Man in the arena do dia tal, que tatatá, 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 tatatá. Então, tudo que tem diferencial, tem que ter história para contar. Em vez de ter só o preço, tem a história na parada? É, sim. Tem loja que faz isso já? Claro. Não, em varejo clássico, produto diferenciado tem o cartazete. Entendeu? Ele chama... Muito antes de ter storytelling, na época que eu trabalhei da Mesmo, quase século passado mesmo, era o tal do efeito museu. Entendeu? Se não tiver efeito museu, dançou. O Keep Pindle, da Container Story, ele fala assim, se você não tiver uma história para contar, a gente só vai querer saber a história do preço, camarada. E tem um livro, eu tenho um livro que eu vi num podcast, né? Que foi recomendado, que se chama Sapiens, que ele conta a evolução da humanidade através das histórias, né? Que o ser humano é um... Eu vi na entrada aqui esse livro. Sapiens? É. É, então, eu comprei o e-book e vou começar a ler, mas é mostrando o ser humano como contador de histórias na evolução da humanidade, assim. É bacana. Acho que é bem... Está intrinsecamente ligado. Dimur, fala um pouco sobre o livro novo e... Porque você contou tanta coisa legal antes da gente gravar. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Ó, eu... De tempos em tempos, eu pego as coisas que eu aprendi e boto no papel para registrar propriedade intelectual, número um, né? Porque é bom registrar propriedade intelectual e eu não tenho registro de marca, nada. E porque eu acho bacana compartilhar as coisas que eu sei, né? Já encontrei... Tem uma situação meio corrente do bem. O cara me encontra em Goiânia, olha para mim, até já pedi para as pessoas quando me encontrarem, não me conhecerem, falar, sou fulano, né? Porque você faz um papel de ridículo. Ah, oi, Dimur. O cara fez curso comigo na FGV por satélite. Oi, Dimur, e quem é você? Bom, esse cara falou para mim, eu quero te mostrar o meu negócio que era antes e durante o Loja Viva. Então, eu acho... E eu falei, primeiro, você é um babaca, porque não fui eu que mudei isso. É você, cara. Olha para o espelho e vê que você é bom. Mas ele acha que teve uma ativação lá que eu fiz. Essa catálise, que é catálise, né? Último livro... Meu filho é a última vez que ele viu uma parada. Catálise. É catálise. Você faz uma catálise, some e transforma os troços. Você faz isso o tempo todo no Bifpoint, meu amigo. Aquilo que você faz no Bifpoint é pura catálise com os caras, porque não é motivação, é provocação e o cara bom, ele conecta, ele faz a conexão. Então, meu filho, um ano atrás, falou para mim, pai, esse negócio de atendimento que você faz, bacana, besta, mas você não faz só atendimento. Sabe essa constatação que você fez agora? Falei, então, tá, eu vou ampliar meu conhecimento. Aí fui ver o capitalismo consciente, sistema B, corporate 2020, que são movimentos para dizer que quem vai mudar o mundo não são os governos, são as marcas. E esses movimentos responsabilizaram as marcas por mudar o mundo. Conclusão, tem o Raj Cisodia, que foi o cara que escreveu Empresas Humanizadas, foi lançado em português agora no Brasil, chamava... Que é o cara teórico do capitalismo consciente, junto com o cara do Whole Foods. Não, desculpa, mas eu vou dizer mais. Ele foi o cara que fez o livro Firms of Endearment, que é dez vezes melhor que o livro do capitalismo consciente. Que é fantástico, né? Esse foi o primeiro que eu li, assim, muito legal. Esse livro aí é a coisa mais linda do mundo. São empresas que conectam com o coração, né? Uma parada assim, não é isso? E aí, tudo até então parecia perfumaria, tá certo? E esse cara me deu um motivo para chegar para uma empresa multinacional e falar, olha aqui, o número é que o cara cresce dez vezes mais do que os outros. O que eu fiz? Eu falei, o último capitalismo consciente que foi em Chicago e o penúltimo que foi em San Diego, não tinha hall, não tinha como, não tem ferramenta. E eu, alguém já me falou isso, mas assim, há 20 anos que eu falo o que esses caras falam de certa maneira... Só não sabia o nome. Não, só não tinha o sobrenome americano, que nem as coisas que o Cuba fala. A hora que apareceu esse troço, eu falei, pô, eu vou oferecer para quem quiser o sistema de gestão de varejo, de atendimento, perdão, que eu levei 20 anos para o cara experimentar e aplicar na vida dele. Então, o livro chama Marcas Simbióticas, simbiótico, né? CPTA, como posso te ajudar. Os quatro R's das marcas simbióticas, até então, até eu ter me convencido que isso era importante demais, era reputação, uma marca boa. Reputação, cobra quanto? O que ela quer. Você sabe que em São Paulo, estou em São Paulo... E reputação, para mim, é o melhor sinônimo de marca. Um cara que você quer explicar em português... Não, não é o melhor sinônimo de marca. Não, mas você quer explicar em... É marca, né? Você quer explicar em português mesmo o que é marca? É a sua reputação. Qual que é a sua marca? Qual que é a sua reputação, cara? Ah, entendi. Eu tenho um slide bonitinho que marca é chamar atenção. E reputação é dar atenção. Quanto mais você dá atenção, mais reputação você constrói. E o nosso amigo ali, diretor, como é o nome dele, melhor? Daniel Wood. Daniel Wood. Ele tem sobrenome que vai fazer sucesso rápido, né? O cara vai ser artista. Quem é carioca não sabe que em São Paulo a palavra puta não é palavrão. Uma puta música, uma puta livraria. Então, reputação nada mais é do que putas ações repetidas. Tá certo? Por que a 3M não tem que fazer propaganda? E cobra caro a besta? Chega na multicoisa, compra o post-it do da 3M e do concorrente. O da 3M é 50% maior, mais caro que o outro. Então, reputação, vocês dois, relacionamento, resultado. O que é resultado? É o cara comprar sempre de você e pagar o que você vale. Ok? Só que aí apareceu nessa história toda o respeito embaixo de tudo. E se você não tiver respeito, pensa. Eu tenho pena da Volkswagen. E não constrói reputação sem respeito. Não constrói. E destrói com falta de respeito. Olha a loucura. Às vezes você constrói uma reputação externa. Tem muita empresa que você conhece, que é famosa no Brasil, multinacional hoje, que é bacana em reputação e não é tão bacana em respeito. A melhor definição de respeito que eu já vi é tratar o outro como se ele fosse uma pessoa importante. Isso. Muito importante. É muito simples. Trata a pessoa como se ela fosse importante. Por isso que o livro fala da coisa mais importante que tem. Qual é o principal stakeholder de qualquer marca que queira construir reputação? Quem é que entrega a promessa da marca para que ela se torne reputação? É o pessoal da ponta. Que eu chamo do pessoal da ponta, está certo? Que é o... Que é o cara que é mais importante, mas não é tido como muito importante. Você deve adorar o cara. Como é que chama o nome do... Momentos? Momentos? Momentos é verdade. Momentos é verdade. Do cara da empresa de viagem lá. Scandinavian Airways Systems. Esse cara foi um... Esse cara escreveu há muito tempo. Milhões de anos atrás. Há milhões de anos atrás em eras de gestão. Prisca zero. Uma coisa que eu estava pensando aqui, você está falando assim, de reputação e depois ver essa camada mais de respeito como um entendimento de marca, né? Mas parece que essa questão de reputação, a gente vê que muita marca foi construída e tem reputação, mesmo sem ter respeito, mas parece que para onde o mundo está indo, cada vez mais conectado, né? Exatamente isso. Isso está aparecendo, né? O sistema vai ruindo. Eu usava reputação, relacionamento e resultado, até o meu filho, que é um camarada sábio, fala, pô, tem mais do que isso. Está vendo como é que ele é bom de marketing? Realmente, na genética não nega, né? Não, mas esse moleque é... Meus filhos são bacanas, mas esse moleque é... Mas é o milagre da recombinação genética. Não, esse aí, ele clonou ele. Não sei de onde ele saiu. Esse mais velho aí é meio... É muito talento. Agora, me fala sobre construir processos, né? É como construir um processo, um sistema, que isso também é uma habilidade sua, né? Você pega um conceito, capitalismo consciente e tal, um negócio meio viajante, não sei o quê, e aí vai e constrói um método para o cara aplicar. É o hall, né? Que você estava falando. Foi o único motivo pelo qual eu fiz o ITA, né? Essa coisa deixa a gente amar. Mas, ó, só para falar para você. Quando você... Uma das coisas que é mais respeitada hoje em dia é sistema, né? Eu fui no Gardner Group, eu fui diretor de TI da Nacional Seguros e fui no Gardner Group, que é o ditador da moda de TI. Aí eu cheguei para os caras e falei, vem cá, como é que é o investimento em TI? Ele falou, quer saber? Eliminar é o menor custo e o maior investimento. Processo, arrumar, é o custo intermediário e o investimento intermediário, e o retorno intermediário. E sistematizar é o menor retorno e o maior custo. Aí eu falei para ele, se você sistematizar o processo errado, você rapidifica o caos. O que acontece nas empresas? Eu faço um trabalho nas empresas, na fase pós-arquitetura do que eu quero fazer, que chama Pactos. Eu chego para você, olha como é imbecil, mas... Desculpa aí, plateia, mas é imbecil. Eu chego para você e pergunto, você é um provedor de serviço meu e, obviamente, é sempre mútuo, né? Sabe o que eu falo? O que eu faço bem para você? Você me disse. O que eu faço para você que tem que mudar muito para atingir o que a gente quer? Você me fala. Aí eu penso, eu vou mudar isso com atitude, relacionamento com alguém ou recurso? Pássimo. Quantas vezes é atitude? Maioria. 85% das vezes é atitude. Novo SLA e data que eu vou te entregar. É assim que eu faço o processo nas organizações. Aumentando o diálogo e fazendo as pessoas conversarem com as outras. E criar os pactos, os contratos. Claro. E fica um deparão desse tamanho, onde o indicador verdadeiro é feito por você, que é o cara para quem eu prometi. Então fica uma coisa, a prova de chefe. Acordado. A holocracia que a gente estava discutindo das APOS, precisa ter alguém em algum momento que gerencie conflito, dilema e tal. Mas você não precisa de liderança para gerenciar processo. Está certo? Você tem as pessoas certas, né? Se o seu processo de contratação está bom. Eu estava falando, a única característica pela qual eu não contrato uma pessoa é se ela não for autodisciplinada. Pode pegar tudo, ética, honestidade, criatividade, todas fazem falta de certa forma. Autodisciplinado é quase que um veto. Porque se o cara não for autodisciplinado, em qualquer função... Vai ter que alguém ficar cuidando dele, que é um saco. Ao invés de fazer ele evoluir. Está certo? Quer dizer, o cara podia estar pensando na evolução dele. Você tem que cuidar da tarefa que ele não faz. Eu, quando trabalhei na Mesbla, eu ia visitar todas as lojas, 50 lojas. E aí eu sempre pergunto, vocês acham que eu avisava ou não quando eu ia? Não. Claro que eu avisava. Sabe por quê? Porque, primeiro, relação... De confiança. Verdadeira. Sim. Quando eu entrei na Mesbla, o roubo era 8% contra a venda bruta. 8% a margem era 2%. Aí a primeira coisa que eu fiz foi cortar vigilância em bolsa. Quer cortar vigilância em bolsa? Dois funcionários? É, terrível, né? Mas tinha. Acho que é o Ricardo Semler. Quantos funcionários são honestos e quantos não são honestos? A maioria é honesta. E comecei a fazer sanduíche com eles. Se pegar... Eu fui no Bloomingdale lá fora, tem 0,800 de ideia de o teu colega. Entendeu? Tem. Porque roubo é universal, é a coisa mais louca do mundo. E quem rouba loja, 75% é funcionário mal carado. E 25% é cliente. Pasmo. O que eu falei? O cara está muito mais na loja também, né? E ele estuda todos os sistemas, né? Ele fica profissional de roubar. E não rouba na bolsa. Teve lugares na Mesbla que a gente pegou até... Do cara do depósito da Mesbla até... Tinha um canal. Até o taxista, né? Mas o ponto é o seguinte, se você tem um líder canalha ou muito bonzinho, o roubo é muito grande. E aí eu falo que a liderança forte, né? Quer dizer, o cara autodisciplina, a mistura do cara autodisciplinado e o líder, minha mãe e meu pai, justo, muito exigente, né? Não é fofo nem nada. Não pode ser sacana e não pode ser muito... O justo, muito exigente... É entre controle e suporte, né? Ele não controla. Aí que está o justo, muito exigente. O cobra. Ele chega para você e fala assim... Cobra, mas e dá suporte. Não, ele fala para você, parabéns pelo que vocês fazem, menina de arena, é bacana a beça. Dois dias, daqui a dois dias ele fala assim, você acha que ainda pode melhorar? E vai embora. Como você é autodisciplinado, o que você faz? Daqui a dois dias você traz uma solução para ele, que é a tua melhoria. Então ele te ensina a se autoavaliar, que é a preciosidade do ser humano, não precisar de um chefe para ficar te... Cara, genial isso, hein? É genial. E você vê que é simples que nem... Genial. E aí mostra que eu estou no caminho certo, tem coisas que eu estou fazendo de mudança que... Perfeito. Pô, as pessoas que estão trabalhando comigo hoje estão cada vez mais assim, elas estão... É bom, né? Elas estão vendo as coisas que têm que mudar, elas estão... É tipo, auto... Tudo. Auto melhoria. Auto tudo, cara. Auto melhoria. Porque ele se auto... Outro dia elas fizeram uma reunião com uma outra pessoa que trabalha lá, as duas mais cênis do escritório, porque elas estavam vendo que não estava indo tão bem, que elas precisavam dar feedback para a menina. É lindo isso. Tipo, é lindo. Falei, meu, maravilhoso. Sem pedir permissão, né? Exatamente. Só me contaram como é que tinha sido a reunião e o que tinha dado certo e tal. Falei, porra... Agora, eu te pergunto. Aí vem a história da holocracia. Se não tivesse você lá, será que elas teriam se encaminhado para isso? Eventualmente sim, eventualmente não. Mas quando você tem um cara bom, o cara eleva tudo, né? Se justo muito exigente, ele... E você falou o negócio do PAC, o negócio que eu lembrei, assim, tem uma amiga nos Estados Unidos que é, assim, brilhante e ela fala assim, pô, a minha coisa que eu mais brilhei na minha carreira sempre foi chegar em projetos grandes problemas. Eu já cheguei em casos, assim, que, tipo, empresa de consultoria Big Four com um hospital da Califórnia, os dois estão... As duas equipes estavam brigando tanto que eles tinham se processado. Um tinha processado o outro. Aí o que ela faz? Chega na reunião e fala assim, primeiro, eu preciso... Vocês precisam concordar uma coisa aqui. Vocês dois, os dois lados, se odeiam. Ela só reconhece uma realidade que todo mundo estava negando. Beleza. Então, isso já é um fato, já é uma realidade. Se vocês dois, os dois lados se odeiam, vamos trabalhar para criar um ambiente em que seja, as brigas sejam, é box, não é, não é, não é, não é, não é, não é, vale tudo. Sim. Tem uma coisa que tem, tá mais, e aí, assim... Tem duelo, né? Que um vai matar o outro. E aí cria os pactos. Bom, como é que você pode tratar o outro? Dentro das diferenças. Dentro das brigas. Mas um holofote de verdade, né? Exatamente, da verdade, mas assim, como é que eu posso te tratar? Quando que eu posso te entregar? E não sei o quê. E aí tá negociado. E aí ninguém pode... Porque quando é construído em conjunto, todo mundo comprou, né? Construir em conjunto é maior potencial de implantação verdadeira da face da terra, né? Porque às vezes você... Por exemplo, tem as Big Fox, você falou aí, que você presou tanto assim. Não, eu só falei assim para não citar o nome dela individualmente, entendeu? Ou seja, elas, né? Que já se fundiram e fecharam algumas. Eles mapeiam o negócio, a revelia de quem está participando. Isso que a gente faz aqui, gera um mapão, depara na sala de diretoria, cujo compromisso foi estabelecido por todas as pessoas. A implantação é boçalmente mais rápida do que... Todo mundo já concordou, né? Totalmente. Ao contrário. Foi o cara que disse para o outro que precisava, entendeu? E o outro falou sim. Então é uma coisa muito mais genuína. Então, dentro da história do respeito, você não... A coisa mais desrespeitosa que eu acho que tem em empresa é impor meta, sem discutir, está certo? Meta sem discutir... Tem umas coisas... Daniel Pink, para mim, foi uma luz na minha vida. Porque ele pegou uma pesquisa que foi feita onde se decretou que não é dinheiro que move quem pensa. drive, né? É. A pesquisa não é dele, certo? Mas ele amplificou essa pesquisa. O que faz um cara se mobilizar é a autonomia, o que ele chama de mastery, que é você ficar competente a besta em ambiente, está certo? Porra! Então para com essa babaquice de querer pagar o cara e... Eu falo que em vendas, essa história da competição exacerbada, você põe os dois gladiadores sem o leão para se matar dentro da história. Só o melhor ganha. E uma prova viva disso é que o varejo americano que mais vende para o metro quadrado não tem meta e não tem comissão, que é a Apple. Marca e aí tem, né? É, experiência, orgulho. Edmur, o que você gostaria... O que você sabe hoje que você gostaria de saber quando estava começando? Quanto eu não sei. Eu achava que eu sabia muito mais do que... A gente estava falando da ansiedade. A gente estava falando da ansiedade. É porque eu fui o pior aluno do ITA. Eu fui o pior aluno do ITA mole. O que você aprendeu sendo o pior aluno? Porra, a mim virar, bicho. Eu tinha que me esforçar 200 vezes mais do que os outros. Eu não tinha vocação. Vocação é o seguinte. Vocação é a matéria que você dá cola. Certo? E vice-versa. No ITA não pode colar, meu amigo. Eu tinha que tirar nota na porrada. Eu tinha que estudar. Eu tinha que me virar. Então, assim... Agora, essa história que eu estou te falando de... Por exemplo, os meninos de hoje são ansiosos. Eu andava pelo corredor da Johnson & Johnson com 26 anos. Ei, quando é que vão me promover? Eu queria ser presidente rápido, entendeu? Eu já tinha a mesma... Só que eu tinha três filhos. Você é a geração Y. Eu tinha três filhos, cara. Eu já tinha três filhos. O que eu podia fazer para perder meu emprego da Johnson & Johnson? Nada. Tinha que ficar quietinho. A molecada hoje, a diferença deles... Volta para casa, né? Ela mora com o pai, cara. Até 47 anos de idade, os caras moram com os pais. Então, o grande lance daquela época é que eu não fazia ideia do quanto eu não sabia. Hoje, eu me determinei a só estudar um tema. Que é o que eu sei. Porque se tentar estudar outro tema, estudar, tá? Eu leio outros temas, mas estudar, eu só estudo o que eu sei. Você é especialista e dá aula, né? Pô, senão você está lascado. Onde você pode dar cola, né? Eu já discuti com o Leonard Berry, que é esse meu ídolo, que uma empresa muito bacana de varejo não pode ter só cara de alto potencial. Olha a discussão. Porque a base da pirâmide é muito grande e não vai ter lugar para ele. Então, você faz panela de pressão e você tem que considerar que esse pessoal que a gente está falando da ponta, muitos deles são felizes realizados com o ofício que eles têm. O cara não quer subir. Não tem essa ambição, né? Eles não têm ambição, cara. E eles são muito bons e sobrevivem com isso que eles estão. Sobrevivem no nível bacana. Quando você trata eles bem na empresa, a vida não trata eles bem. Quando você trata, você junta a tampa com a panela. Você dá um ofício para o cara. Quem tiver potencial, você desenvolve, não pode ser todos, cara. Exatamente. Você não pode ser todos muito bons. O cara vira mestre. E o Barry brigava comigo. Ele fica mestre naquela tarefa específica lá. Fica o melhor cara do mundo em atender o cara. Os caras galoram de vender o tênis. Eles adoram ir na casa da Xuxa montar aquário. Dá status para eles. Eles fazem... Tem um aquário do shopping, que é enorme, do Barra Shopping. Eles mergulham. Eles põem... Snorkel? É, tem que mergulhar de snorkel para poder limpar. Cara, aquilo é o mais barato da vida do cara. E eles ganham dois, três paus, certo? Fazendo os seus... Segunda laje da casa deles. Tendo carro. É uma coisa maravilhosa. Você vê os caras evoluírem lindamente. Que bacana. E não adianta a gente achar que nessa encarnação, todas essas pessoas vão fazer faculdade. Não vão. Você vê o que acontece com a Estácio. Você conhece a Estácio? O que tem de evasão. Tem de cara que bota o dinheiro dele inteiro para estudar e se frustra. E aqui é uma promessa também que o cara vai fazer uma faculdade e ele vai estar capacitado para ter um emprego. Nem quem faz na melhor faculdade da face da Terra tem garantia. Então, assim, eu gostaria de saber mais que eu não sabia tanta coisa. Porque aí você fica mais humilde. Tem a história do Nelson Rodrigues que ele fala que humildade, se não for para o caráter, tem que ser para o malandragem. Mas você tem que ser humilde na vida. Muito bom. Você citou vários livros que a gente vai recomendar fortemente. Até podemos fazer uma campanha legal de divulgação do seu livro novo, o Marca Simbiótica. Vamos fazer isso. Que livro que você recomenda para quem está te assistindo, que não sejam os seus, que a gente já... Loja Viva, Ponto de Referência, Marca Simbiótica. Tem uma revista bacana que está no site. No meu site, se o cara entrar no meu site, ele vai baixar tudo isso de graça. Não precisa fazer nada. Uma revista sobre atendimento. O livro que hoje eu estou recomendando, porque ele fala muito desse novo contexto, é o livro do Raj Cisódia, Empresas... Não é só dele, tá? Humanizadas. Está traduzido no Brasil, está vendendo no... Empresas Humanizadas é o Firmas Indomens? Indomens, em português. Que legal. Que é um nome muito mais bacana do que Capitalismo Consciente. Consciente do quê? Né? Firmas Humanizadas, é. Ser humano. Empresas Humanizadas é muito melhor do que isso, porque a gente sabe que em todos os negócios, se você humanizar, fica tudo melhor. Agora, vírgula para quem mereça, tá? Porque também esse negócio de humanizar, para quem não se esforce e não merece, também não é legal. Mas, para mim, foi um marco... Tem um livro do Tom Peters, Antigo à Bessa, que é... Não é nenhum dos famosos dele. Busca Dual? Né? Busca Dual? Não. Liderança Acima de Tudo, em português. Só deve ter o Hoje em Cebo, tá? Foi o livro que eu mais aprendi sobre liderança na minha vida. Liderança Acima de Tudo. Tom Peters é animal, né? Tom Peters, que não... Agora ele ficou doidão, né? Tom Peters... Eu vou ficar... Ele sempre foi doidão, mas é que ele era doidão em cada fase, né? Se ele fosse... Agora ele ficou doidão maluco mesmo, né? De falar... Você vê a palestra dele? Mas ele escreveu... Ele começou em busca de excelência, né? Que é uma coisa linda. Eu acho que ele... Ele ficou doidão por quê? Ah, porque ele... Chega uma hora que eu acho que você... As transformações que você quer fazer no mundo... Se você, como consultor, não tiver uma resistência à frustração de que você vai recomendar, e nem tudo que você recomendar vai ser feito, eu acho que o Tom Peters... Ele pregou tanta coisa bacana, né? E chega uma hora que você fala assim... Ah, não estou conseguindo fazer toda a mudança, vou parar. Peter Drucker, não. Ele morreu fazendo consistentemente o que ele acreditava. Para mim, o Peter Drucker é um monstro, né? As coisas que ele fala têm valor até hoje e vão ter valor até uns 50 anos. Eu nunca vi nada... É uma essência humana, né? É, e ele pegou o management e fez isso de uma maneira muito bacana. Agora, esse do Tom Peters, de Liderança Acima de Tudo, foi um livro... Ele fala... Management by Wandering Around. Essa coisa de Undercover Boss, quem gosta do Undercover Boss é idiota. Esse programa aí que tem, que o cara vai na empresa dele e vê como a empresa é ruim. Número um, tem que ir no programa ver como a empresa é ruim? Você tem que ir no campo todo dia, cara. É uma testada de incompetência muito grande, né? Tem uma matéria de um fantástico que fala isso e as pessoas ficam olhando. Pô, o cara que é dono de negócio... Você acha que o Sérgio da Livraria Cultura não vem aqui toda semana? Está aqui hoje. Está toda hora. Pô, está maluco que o cara não está aqui. Ele precisa de um programa de televisão para ver que não está legal? Então, esse livro, Liderança Acima de Tudo, ele fala disso. Ah, foi nesse livro que ele criou o termo Managing by Wandering Around. Shunking. É, gerenciar bar, olhar... Era ali, cara. E eu aprendi, eu trabalhava na Pepsi e eu fazia bolé de caminhão, cara. Seis horas da manhã, bolé de caminhão. E entender o que estava acontecendo no campo, entendeu? Tinha vendedor que jogava sinuca comigo ao meio-dia. Quem é você? Não, eu sou um estagiário aí. Ia jogar sinuca comigo. Você sabia de tudo. Jogar sinuca na rota não pode, né, vendedor? Mas eu sabia das coisas. E sempre falava que eu era no moinho, que eu já era gerente geral. O que você é? Ah, não, eu sou um gerente novo aí. Aí o cara da padaria te conta toda a verdade. Mas, pô, você tem que fazer isso quantas vezes por semana? Todo dia, bicho. Todo dia. Você vê a Azul faz isso, né? Diretores servem salgadinho em voos e tal. Eframovic da Avianca. Da Avianca. Já viajei várias vezes com o Eframovic da Avianca fazendo isso. Ele não é tão famoso por isso, mas ele faz isso com uma frequência maravilhosa. É, ele é muito low profile. Como é que é bom? Ele é bem low profile. Low profile, mas ele faz, ele tá lá. Edmur, você é empreendedor, né? Que lição de empreendedorismo você quer deixar pro público? Eu não sou empreendedor. Aí que tá, eu acho que eu me considero empreendedor medroso. Sabe, eu convivi com empreendedores que... Mas medroso é o cara que não comete suicídio, é isso? Não, medroso é aquele cara que só investe quando tem uma certa garantia de... Eu consigo construir conceito, mas eu não invisto... Empreendedor de verdade toma risco, cara, que eu nunca tomaria na minha vida. Entendi, então é mais aversão a isso. Eu conheci Alexandre Ascioli, que é um cara que eu admirei durante muito tempo, eu não conheço mais o que ele faz hoje. Eu assinei um contrato com ele na Pizza Hut, três meses depois que ele tinha comprado a central pra fazer o contrato meu vingar. Falei, pô, como é que você comprou antes? Sabe, aquele cara que anda na frente das coisas? Eu não sou assim, eu sou um cara que... O objetivo meu é transformar o atendimento do Brasil de alguma forma. Fazer esse cara da ponta ser mais respeitado pelo chefe dele e pelo cliente. A gente acabou de fazer o treinamento todo do Rock in Rio, cultura de atendimento do Rock in Rio. Você não imagina quanto que neguinho é porco no Rock in Rio vendo uma lixeira vazia, uma lixeira cheia e o cara joga a coisa na lixeira cheia, sabe? Tem uma falta de consciência ainda, que é desrespeito principalmente ao cara da ponta. E quem foi eleito o melhor lugar de atendimento do Rock in Rio, pasme, foi a limpeza. Os caras viram a crise? Mandaram todos os caras do escritório trabalhar num domingão, sendo que eles não estavam escalados pra isso, entendeu? Olha a consciência dos caras. Então assim, pra mim, quando eu morrer vai estar na minha lápide assim. O cara insistiu nesse papinho de que a ponta é importante e tentar ajudar a ponta. É isso que eu vim fazer nessa terra. Muito bom. Que legal. Então pra gente terminar, a gente gosta de convidar as pessoas não pra responder uma pergunta, mas pra fazer um desafio. A gente quer que você desafie quem tá assistindo aí o programa a fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que o cara pode implementar, começar a implementar até sexta-feira da semana que vem. Em que o cara vai fazer a diferença no atendimento de alguma forma, né? Vai ter uma pequena vitória, vai ter um small win aí. E tem que ser alguma coisa que tire ele da zona de conforto, é claro. Porque senão não é desafio. Toda vez que você entrar no banheiro, cumprimenta o cara que tá limpando e agradece ele pelo trabalho que ele tá fazendo. Só isso. Se você fizer isso, tem uma história da ocitocina. Não sei se você sabe da história da ocitocina. Não tem adrenalina, dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina. A ocitocina é a troca de energia boa, tá certo? Dizem que cachorro, os japoneses descobriram que o único animal que troca ocitocina com um homem é o cachorro, né? Que rola essa história. Ocitocina, você considerar quem... Outro dia o Atila, que é um doidão que trabalha comigo lá, pô, vamos fazer um manifesto pelos caras que estão fazendo metrô. Aí eu levei meia hora pra entender o que o Atila tava falando. Vamos agradecer o cara que tá fazendo metrô pra gente, pô. Tá lá embaixo, cavando. O sol do cão, ou na umidade e tal. Eu falo pro cara, ó, você quer ajudar essa minha causa aí de que os caras sejam respeitados? Entra no banheiro, tá vendo o cara limpar o banheiro, que não tem coisa mais difícil de fazer? Agradece o cara e fala bom dia. E agradece. Obrigado por estar limpando. Eu fiz isso umas cinco vezes aqui no shopping hoje. Tô aqui umas seis horas, mais ou menos, né? Haja xixi, né? Cada vez que eu entrei no banheiro, conversei com uma pessoa. Pô, o cara abre um sorriso assim. O nego vai achar que ele tá com um problema, cara. É velho, próximo. É só muita água. Edimo, muito obrigado. Muito bom, muito legal o seu desafio, cara. Tem um MBA de atendimento aí em uma hora. É, e assim, só pra deixar claro que nessa coisa da ocitocina, como eu tô nessa fase da minha vida, o livro novo, a revista nova que fala de atendimento, tem um curso, que é o curso que o pessoal fez no Rock in Rio, tá tudo disponível no site. Que legal. Free, com amor e com muito carinho, porque cada um que fizer isso aí vai estar me ajudando a morrer mais realizado, entendeu? Na verdade, cada pessoa dessas que praticar isso que eu tô falando, a gente teve lá no Epicentro, em Campos de Jordão, foi uma coisa bacana ver os voluntários. O voluntário de um evento, meu amigo, é o cara que merece mais crédito, né? Porque o cara tá doando o tempo dele pra fazer um negócio que... É, e o cara nem... tem muitos ali que nem apareceram, entendeu? O cara só tá ralando, entendeu? E então, esse voluntário aí do nosso bem-estar, que é o cara da ponta, que na verdade ele é isso, né? Porque sem ele, nós não vamos estar bem, recepcionista e tal. Dá um bom dia pra ele, boa tarde, agradece ele que ele tá fazendo muita coisa boa pela gente. Que legal. Jim, muito obrigado. Obrigado, bom demais. É uma honra estar aqui, né? Obrigado. Obrigado a vocês, tá? Esse é o pessoal da ocitocina, tá vendo? Vocês são bons, eu vi vocês preparando, vi o making of. Vocês são muito bons. Obrigado. 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 Obrigado.